A presidenta Dilma Rousseff comentou hoje no programa Café com a Presidenta os 10 anos do Bolsa Família, que já atende em todo o país mais de 13 milhões de pessoas. O Bolsa Família está ajudando muitas famílias pobres desse país e em 10 anos mudou a cara do Brasil. Nós reduzimos a pobreza e a desigualdade como nenhum outro país. Nós estamos mantendo as crianças na escola e estamos levando oportunidades de aprender uma profissão, conseguir um emprego e uma renda para quem nunca teve essa chance. O Brasil Sem Miséria é o governo mais próximo de quem mais precisa, ajudando todos os brasileiros a ter uma vida melhor.